Música 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 Não pare de dirigir meu carro, estou correndo assim Não paro de me ver, amor, quero você junto a mim As curvas vão correndo, vão levando os sonhos sim É o mundo pras rodanhas, estradas que levaram Eu amo, eu quero, querido, morrendo assim Eu sei, que as terras eu estou Música 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 Não pare de dirigir meu carro, estou correndo assim Não pare de dirigir meu carro, as curvas vêm junto a mim Eu sei a bela máquina, mas eu pretendo correr mesmo assim É bem, muito louco, perdoa as mãos Eu amo, eu quero, preciso de ver Eu amo, eu quero, preciso de ver Música 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 Obrigado Música